Toda a minha experiência, eu acredito que a minha vida é uma extração de flor de pedras. Esse termo eu criei quando eu fui convidada pelo Instituto Sede Sapiens, numa das atividades que eles têm, pela Cecília Souto e pela Miriam Hoffmann, para falar sobre a minha trajetória, como é que eu fui parar na gestalt terapia. E foi num momento muito interessante, num momento em que eu estava com um nódulo na tiroide. E aí, então, eu tive duas alternativas. Como eu sempre falei, que eu gosto do diferente, exatamente para sair dessa rotina, desse jeito do mesmismo, eu tinha duas alternativas. Se eu fizesse o tratamento como eu fiz, de iodoterapia, eu fiquei radiativa. Então, as duas alternativas apresentadas pelo meu médico seriam, ou você fica três dias internada num hospital, porque você vai ficar radiativa. Na época, eu tinha os filhos muito pequenos, né? E também tinha as pessoas que eu não podia ter acesso. Ou você fica num hotel. Foi a escolha que eu fiz. Fiquei num hotel, conversando com o gerente. Ele me colocou lá num quartinho, bem separado, né? E fiquei três dias montando essa palestra. Tendo tempo suficiente, inclusive, porque eu não podia ter contato com ninguém, né? Então, eu vou fazer, então, essa palestra alinhando, contando sobre a minha trajetória de como é que eu fui parar na gestalt terapia, enfim. E aí, eu nomeei, né? Essa palestra de Extraindo Flor de Pedras. Mas como que começou? E como é que esse nome surgiu? Depois, no quarto dia, né? Que eu fiquei em isolamento, eu desci, porque eu já estava de alta. E eu desci e fui tomar sol, né? E fui dar uma olhadela, assim, no jardim. Quando eu olho no jardim, o jardim, praticamente, assim, todo cheio de pedras. E tinha uma florzinha só. E eu falei, mas que danada! Eu falei com a florzinha, ela falou comigo. Eu falei, pronto. Então, já encontrei o título Extrair Flor de Pedras Resgatando os Fragmentos. Porque, nesta época, também, eu já estava no doutorado estudando o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Na verdade, se você vai jogar lá na USP, no Instituto de Psicologia, na biblioteca, está assim. O processo de luto do filho da pessoa que cometeu o suicídio. Então, você viu que eu mudei já o título da tese, né? Que, a princípio, eu não posso, porque já está lá escrita. Mas, no pós-doutorado, eu leio um livro, né? Que se chama The Unique Grief. E aí, então, o autor, que se chama Smith, ele fala que o verbo cometer, ele é carregado com estigma. É muito associado com o conceito de pecado e crime. Então, se eu estou trabalhando para minimizar o estigma, esse tabu, estou trabalhando com a questão da prevenção, então, eu também não posso mais utilizar o verbo cometer. Então, eu cunhei, criei esse título para esta palestra e foi a partir desse momento que eu começo o conceito de extrair flor de pedras como extrair a beleza de um solo árido. Diz que o imperador entregou para o artesão um pote com rachaduras e o artesão entrega de volta essas rachaduras preenchidas de ouro. E eu achei lindo. Nessa hora, veio toda a ideia. Então, eu acredito que a gente precisa colocar ouro nas nossas perdas. Extrair flor de pedras é acreditar que existe uma beleza no solo árido e que a gente pode colocar ouro principalmente naquilo que a gente quer eliminar nas nossas vidas, as perdas. O ser humano, ele tende a querer esquecer, porque traz muito sofrimento. Toda morte simbólica é irreal, né? E aí, entendo as perdas como mortes simbólicas, né? Então, eu começo a fazer uma aproximação e uma compreensão. O quanto a gente não suporta o sofrimento. Isso é uma gestalt que fica aberta. E, obviamente, como a gente não suporta, a gente quer fechar imediatamente. E a gente tende a não dar hospitalidade para aqueles sentimentos, que são os sentimentos que hoje eu chamo de sentimentos inóspitos. Quais são os sentimentos inóspitos que a gente não está acostumado no dia a dia a ter? É tristeza, raiva, ódio, inveja, culpa, vergonha, desesperança, ciúmes. Quer dizer, tudo que a gente fala, nossa, que feio, que a gente considera que são sentimentos não nobres, que você não pode mostrar. Por exemplo, hoje em dia, eu vejo, infelizmente, quando alguém chora, um adulto chora perto de uma criança, e a criança fala, papai, você está chorando? E aí o pai quer, ou a mãe fala, não, não estou chorando. Quer dizer, você já começa com uma desconfirmação do que está acontecendo. A criança, ela olha, ela percebe. Então, eu fui tentando fazer uma aproximação do quanto eu, criança, a Karininha, eu, adolescente, também fui desconfirmada. E isso que realmente me prejudicou nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. E hoje em dia é o que eu trago como quase essencial na compreensão do manejo do comportamento suicida. A gente precisa legitimar a dor. A gente precisa legitimar os sentimentos e os pensamentos que a gente tem. O que provoca realmente muito conflito são as nossas ações em relação a esses sentimentos e pensamentos. E aí, então, a gente começa a entender que existe uma confusão danada. Eu preciso negar, esconder, escamutear esses sentimentos não nobres, sabe? E não é assim. O processo de extrair flor de pedras, eu coloco em duas fases, né? Eu alinho em duas fases. A primeira fase é, você precisa aprender a transformar a sua dor em amor. Nem que seja amor próprio. E a segunda fase é você transformar o desconhecimento em conhecimento. Daí que eu começo a falar que realmente é isso que eu fiz na minha vida. Tudo aquilo que era desconhecido, por exemplo, ter uma mãe que tentava o suicídio. O suicídio, pra mim, era um desconhecimento. E até ainda, hoje, eu acredito que seja. Quando eu escrevi o Suicídio e Gestalt, que foi o primeiro livro sobre suicídio, eu escrevi numa situação que eu acho que foi inusitada, de intenso sofrimento. Eu tinha morado nos Estados Unidos. Quando eu volto dos Estados Unidos, minha mãe falando pela última vez, isso em 2005, eu tava grávida daquele que seria meu primeiro filho. E aí, então, minha mãe fala no telefone, Carina, eu tô pensando em me matar. E foi com ela que eu comecei a lidar e fazer esse manejo. E eu falo aí pra ela assim, mãe, o que é que supostamente a tua morte vai te resolver? E ela fala, não, é porque eu não queria dar conta, eu não consigo dar conta desta situação que tava acontecendo com ela. E aí, eu comecei a falar, calma, mãe, o tempo da sua morte vai chegar. Você tentou inúmeras vezes, né? Mas ainda a hora da tua morte não chegou. Veja bem, eu não falei, você não conseguiu, você fracassou. Eu não emiti julgamentos. Então, a lida do comportamento suicida também é respeitosa. É sem julgamentos, ou pelo menos a gente tem que suspender, fenomenologicamente, né? A gente tem que suspender aquilo que a gente tem como conhecimento prévio. Enfim, falei pra ela, e nesse momento que eu falei, calma, você não pode escolher a hora da sua morte. Ela vai chegar, né? Vai chegar pra todos, mãe. Nessa hora, eu abortei. Eu tive um aborto, né? Então, eu senti uma pontada, e aí, então, eu descobri que eu tava abortando. Com esse sofrimento e com esse paradoxo, né? Entre vida e morte, isso provocou em mim, e minha mãe falou assim, Karina, acho que você pagou um preço muito alto já, por tudo que eu provoquei, né? E eu falei, paguei, mãe. Só que sabe que eu resolvi fazer? Eu vou me declarar como suicidologista. Eu vou escrever esse livro, porque, primeiro, eu tô agora, há algum tempo, já na faculdade, o que eu mais quero é trabalhar com a prevenção do suicídio. O que eu mais quero é tentar passar pros outros aquilo que eu tenho aprendido com você. E minha mãe fala pra mim assim, então, eu vou ser militante na prevenção com você. Eu, a partir de agora, não vou tentar mais o suicídio. É uma coisa que eu me emociono, porque a minha mãe, eu entendo que foi a minha primeira parceira, né? Nesse campo da suicidologia. E aí, então, foi muito interessante, porque no lançamento desse livro, minha mãe chega, assim, do meu lado com a autora, porque eu falei, então, eu vou contar da nossa história. Eu gostaria que a senhora lesse. Ela leu o livro. E aí, então, ela ficava do meu lado, ela falava assim, Oi, eu sou a kamikaze. E eu acho que é a coisa mais linda, né? Porque ver a minha mãe extraindo flor de pedras, ressurgindo também, né? Ressignificando a vida dela. E podendo mostrar uma capacidade de vida. Então, assim, não que ela tenha saído do processo de morrência dela, né? Mas, assim, ela falou, esse tipo de ação, que é a tentativa de suicídio, eu não vou fazer mais. Então, isso foi muito interessante, porque, realmente, ela foi a minha melhor mestre no campo da suicidologia. E aí, então, em 2006, sai uma política pública que não saiu do papel, infelizmente. E aí, cansada de trabalhar com a prevenção do suicídio, cansada mesmo, porque eu falei, gente, eu estou fazendo trabalho de formiga. Sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar com quem fica. E quem fica são os familiares, como eu, de pessoas que tentam o suicídio e não sabem o que fazer. E, além disso, eu vou trabalhar com o processo de luto de suicídio. Como é que uma pessoa consegue extrair flor de pedras a partir desse sofrimento intenso? Que hoje eu falo que o suicídio é um tsunami existencial, tal como foi quando eu estava com a minha inflamação cerebral. Eis que, então, começo o meu doutorado para pesquisar o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Faço durante quatro anos esse estudo. Como a vida não é do jeito que a gente quer, olha só como é comprovação realmente de que meu trabalho é visceral. Minha mãe adoece, fica com um coração grande, miocardiopatia de grau importante. E aí ela falou, agora que eu não quero me matar, eu não consigo viver, porque a qualidade da vida dela caiu bruscamente. De 2006 para 2013, ela foi internada 18 vezes. Idas e vindas, então, aquele meu ioiô emocional em relação ao luto, e que muitas vezes eu via que eu tinha um luto antecipatório de perder a minha mãe a todo tempo, desde pequena, começou a ficar cada vez mais aguçado. Minha defesa de doutorado foi marcada para o dia 7 de maio. Minha mãe morre no dia 12 de fevereiro. Então, 12 de fevereiro, fevereiro, março, abril, maio. Durante isso, com a defesa do meu doutorado, e aí vivendo o meu luto. Então, foi uma coisa extremamente conturbada nessa situação, e eu, na pele, estava vivendo aquilo que eu estava pesquisando. E aí eu precisei realmente falar, gente, tudo que eu escrevi sobre o processo de luto, que até então eu estava cuidando do processo de luto de outros filhos que tinham perdido seus pais por suicídio, agora eu tinha que rever o meu próprio processo. Preciso fazer valer o que eu escrevo. Eu acho que a vida sempre me exige uma comprovação empírica e visceral daquilo que eu escrevo. Então, tudo que eu escrevo é o que eu vivi, e tudo que eu vivi é aquilo que eu escrevo. Então, encontrei uma forma de me organizar. Em novembro, a USP recebe uma bolsa da CAPES para pós-doutorado. E Júlia, que é o jeito que eu chamo minha SDC, minha sonho de consumo, Maria Júlia Kovács, e a Júlia, ela me manda um e-mail falando, olha, Karina, você acabou de defender a tua tese, mas saímos, ganhamos uma bolsa da CAPES, e a gente vai ter um processo seletivo. Se você quiser, eu posso te orientar. E aí eu entrei com um projeto de cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados por suicídios. Por quê? A minha intenção era sair só do escopo, ou da compreensão de filhos enlutados que tinham perdido, porque até então eu já tinha uma compreensão que o luto por suicídio é diferente de outro tipo de luto, por outras causas. E aí eu falo, bom, eu vou ampliar o meu escopo de participantes. Entro no pós-doc, no ano seguinte, eu tenho a inflamação cerebral. Então a gente volta para o começo da entrevista, que a vida não é do jeito que a gente quer. Então foi num momento em que eu, estudando cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados pelos suicídios, eu comecei a me ver como uma sobrevivente que tinha que me cuidar e fazer intervenções para o meu próprio bem-estar e para resgatar a minha vida. Por isso que hoje eu entendo e falo que o suicídio é um tsunami existencial para qualquer tipo de pessoa que é impactada por ele. Aí por isso que eu faço a analogia com a minha inflamação cerebral, mas que é possível, eu sou prova viva de que é possível. para uma pessoa que perdeu os movimentos, que esqueceu a ordem alfabética, até que eu estou bem feliz, sabe? E que consegue manejar, usar as mãos e conversar e fazer ao mesmo tempo o tsuru, e ficar descalça e sentir o meu pé, me sentir viva, eu acho que é possível sim. e ficar descalça e sentir o meu pé. E assim como eu acho que eu tô bem feliz, eu acho que sim. E aí Bahia E aí E A